Opa galera, antes de começar o vídeo só queria lembrar pra vocês que se esse vídeo bater 10 mil likes amanhã já tem um draft inteirinho novo pra vocês, então senta o dedo nesse like e vamos nessa pro vídeo porque ele tá demais torcedor, vamos nessa galera! Opa, e aí seus zoeiros e zoeiras deste Brasil e de Portugal também, como é que vocês estão galera? Hoje estou aqui com ele, o homem que conquistou a minha mãe e... Tinha que ter usado camisinha, aí galera, olha quem nasceu aqui ó, olha quem nasceu né, mesmo nariz galera Bota e fica de lado pai, aí ó, tá aqui com meu papai pai, dá um oi pra eles pai Oi, 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 calma, calma, dá beijo Ai que bonitinho né pai Ai galera, esse aqui, o homem que me ensinou a pegar as mulheres né pai Pra gente ver como pega o boga a mulher né, tá mas beleza, vamos lá Pra aqui, pra aqui Pra aqui, pra aqui Vamos lá galera, hoje meu pai que vai escolher o time aqui, ele ficou com ciúmes da mãe Tá, e a gente vai descobrir uma coisa agora pai, quem que tu prefere, Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo Eu amo esse cara, eu amo esse cara né pai Não galera, ele vai escolher o time aqui, eu vou deixar com ele o controle, eu vou ter que ensinar ele a escolher o time Então, ó, tu quer o Cristiano Ronaldo? Tu aperta o A já Já aperta o verdinho, ó lá, tá vendo que o Cristiano Ronaldo ficou lá? Agora tu bota pro lado Isso, não, bota um pra cá Cá, aperta o A Vai ser tudo aí E aí vai aparecer a lista de jogadores, tá bom? Aí tu escolha Eu falei pra ele falar alto, pessoal, então ele tá empolgado pra caramba, vamos lá, né Pessoal, pra quem não sabe, é uma história interessante Aí tu bota pro lado aqui Ó, tá vendo ali que tá amarelo ali? Aí tu pega e escolhe o jogador que tu acha mais legal aí desses aí, tá bom? Galera, pra quem não sabe, a minha história é com a narração aí dos jogos Tem muita gente que fica falando que eu não devia narrar e tal Galera, eu comecei a narrar por causa dele, pessoal Não é porque ele era narrador, radialista Só apertar o A Narrador, radialista nem nada, galera Mas quando eu jogava videogame com meus amigos quando eu era pequeno Eu jogava o Nintendo Pra quem é mais antigo em Superstar Soccer, galera Pode apertar o A Tu gostou do termino? E aí vai pro outro, entendeu? Vai escolher um de cada posição Pegar o Superstar Soccer, eu jogava futebol Ele entrava e ele narrava, cara E aquilo era o momento mais legal do meu dia Só que ele narrava só o jogo, né, pai, lembra? Que eu te pedia e tu ficava bravo Que ele cansava muito Porque eu ia lá comprar o cigarrinho dele Eu ia lá comprar o cigarrinho dele no bar, pessoal Ele parou de fumar O cara era tão preguiçoso, pessoal Que ele parou de fumar porque eu não buscava cigarro pra ele Vai dizer que não é verdade Fazer o parinho de fumar por causa dele também, né? É, por quê? Porque eu tava roubando um cigarrinho? Não, não Eu pedia pra ele me beijar e ele dizia que eu tava com um bafo de cigarro Um bafo de cigarro Mas é verdade, pessoal Pessoa que fuma, fica com um bafo muito fedorento E eu acho que eu sou um pouco mão de vaca aí nos papões por causa de quem? Aqui também, ó, galera Eu só tô falando um pouquinho da história dele Cara, refri aqui Qual era o refri, pai? Era o de marca Diabo Mano, que suco, ó Que suco, galera Mano, se você mora aqui no Rio Grande do Sul, cara Que suco é 10 centavos, tá ligado? É 10 centavos 20 litros de suco, tá ligado? Então era muito mão de vaca, pessoal Mas se divertia Pra quem não sabe, ela se falou da minha mãe quando eu tinha 9 anos Então a gente não mora junto desde essa época E agora ele tá avassando as lavinhas Tem quantos, pai? Quantidade tu tem? 18? Tem quantos anos? Eu? Agora, 18, né? 20? Eu tenho 51 51? Mas tem carinha de 18? Ô, pessoal Você aí Falou que iria pegar minha mãe? Pode pegar meu pai também, galera Ele é o meu pai É mais legal Eu sou mais bonito Mais bonito Tem carinha de 18? Eu gosto de homem Só de mulher Aham, sei Sei Curizão novo Assim ele vai, galera É só botar uma peruca que vai O que que tu tá escolhendo aí, pai? Que esses caras tu não conhece nenhum, né? Não Enquanto tu não conhecer nenhum, ó Tu pode escolher qualquer um Pode escolher qualquer um E tá com o próximo Não te apega a detalhes, tá ligado? Ah, tô ligado Tá ligado Beleza Galera, só pra cuidar de curiosidade aí A gente tá contando um pouco das histórias Conhece aí, pai Não sei Eu tô apertando Eu vou botar umas fotos próximas Quando era pequeno Tem umas fotos no alvo Vou ver se eu lembro de botar na edição Esses aí são tudo ruins Pode pegar o primeiro aí Que eles aí Tudo ruim Um título Coisa de nossa, galera Beleza? Então é isso aí, pai Tem alguma coisa engraçada Que se lembra de mim pra contar? Acho que não Acho que eu fui uma criança muito boa Uma criança muito inteligente, né? Ah, pessoal Tem uma coisa que é engraçada de contar Uma vez eu fiquei no colégio Pra alguém Eu, se eu não me engano Naquela época Quem me buscava era tua Ou a mãe buscava junto? Eu buscava Eu buscava Ele me buscava no colégio, pessoal E eu era muito novo Eu tinha muito medo De ir embora sozinho, galera Tem que apertar aqui Eu tinha muito Muito medo De ir embora sozinho, galera Muito medo E um dia eu fiquei na escola Esperando alguém aqui, galera E aí Foi passando tempo Foi passando tempo Passando, galera E de repente Chega alguém aqui Eu não sei se ele tava Podre de bêbado, pessoal Ele disse que não Mas eu tenho quase certeza Ele tava se escorando Nos muros, assim, ó Meio tontão Mas quatro horas Três horas depois De ter fechado a escola, galera Eu realmente fiquei muito tempo Aquele dia E afinal, pai Tu tava bêbado Ou tu tava doente? Não, eu tava doente Tava doente? Tô doente É Quando eu tava casado Com a tua mãe Eu não bebia Agora tu só não bebe O meio-dia, né? Então tá, galera Agora eu vou acelerar o vídeo Enquanto ele espolha aí Mas dá uma treta Porque tu falou Que prefere o Cristiano Ronaldo Que o Messi Tu não faz ideia, pai Entendi Porque na internet A gente não pode Ditar a tua opinião De qual tu gosta mais Tipo, ah, tu gosta mais Do... Não, não, acho que Não é que ele joga mais Mas acho que Tem mais provisão É mais bonito, né? Ah, tem mais carisma É por isso que ele é melhor? Ah, não Não tá dentro, né? Tá complicado Muito obrigado Senhoras e senhores Caraca, ó Suando aqui Suei agora, mano Marbaridade Puts Pegaram aquele lá Mano O cabelo, velho Opa Aí Que beleza Então tá Isso aí é o último Então Tá aí, galera Escolhido o time aqui Meu pai escolheu o time Quer dar um tchau pra eles aí, pai Mandar um recadinho Pra esse agulizado Que só fica jogando Não faz nada da vida É Tem que topar o agulizado Vamos curtir o vídeo aí Do Milk aí Do Milk bomba pra caramba É muito bom Muito bom Ai, que delícia, cara Ai, que delícia Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Ai, que delícia, cara Meu Deus, chega Olha aqui, ó Pessoal, eu vim daqui, ó Eu vim daqui, ó Galera Opa, só pega a tampa ali A do teu cu Ai, ai, vamos pro vídeo Então tá, galera Agora o meu pai já foi embora Já se despediu da gente E o time ficou assim, galera Ficou bem ruinzinho aqui Eu arrumei o time Eu arrumei do jeito Que eu poderia arrumar, galera Com o Messi Miller Ronaldo Garcia Lucas Thiago No meio de campo Tenho ali Poderia colocar o Firmino Pra dar mais trozamento Aqui com Se eu fizesse um esqueminha ali, galera Mas eu não vou fazer isso não, cara Não tem muito o que mexer nesse time, cara Eu acho que esse aqui é o melhor que eu vou poder fazer É, realmente, galera O time vai ficar assim, mano Eu poderia até botar o zagueiro ali na lateral Poderia fazer uns esquemas assim Pra subir um pouquinho o trozamento Mas, cara Não vale a pena, galera Eu gostei Até que eu gostei do time assim, mano Vai com esse time aí Tem bastante BR Ruê, pessoal E vamos com esse time Vamos ver no que vai dar Esse timaço aqui Que meu pai montou pra mim E vamos nessa, galera Vamos pro jogo aí Tentar vencer as partidas, né, pessoal Talvez É, vamos pro jogo Então vamos lá, pessoal Porque o primeiro adversário foi encontrado E está aí o time do cara Tá aí, galera Um timezinho legalzinho Ele tem um problema Que eu chamo de problema Que é essa formação, galera Eu já ganhei pro draft Alguns drafts Nessa formação aí Mas eu não gosto, cara Porque fica uma formação um pouco lenta Tá ligado Tem uns Ali, no caso É, fica lento, galera Se jogar nas costas ali Daqueles zagueiros ali Mano, com o nosso Messi Com o Ronaldo ali, cara Pode dar um problema danadinho Pra equipe deles Só que eles ficam Meio que é povoado, né Só que é só saber Passar desse meio Aproveitar bem Explorar os lançamentos Que vai ser o nosso ponto forte Lá vem o Ronaldo Trazendo a bola Ronaldo Meti elástico pro primeiro Trouxe ela com o Ronaldo Driblei pra ponta Pra tentar procurar o espaço Driblei de novo Entrei na grande área Fiz o Atalizo Neuer Neuer pra fazer defesa Olha o Lucas Cruzamento feito A cabeçada Perdeu o Thiago Voltou Não dá Pra que Crê que a gente perdeu esses gols Pessoal Não dá, mando Ai, meu Deus Tira Boa showcross Demais showcross Vamos lá No Nogatomo Trabalhando a bola de primeira O Miller pro Ronaldo Passou errado Voltou o Ronaldo Tocou Olha o Javier Garcia Atirou Pegou o goleiro Afosta de lá Zaga E galera Goleiro Ratiou Cristiano Ronaldo Pegou o Ronaldo Pegou o Zagueiro E galera Passa errado Do Bader Olha o Ronaldo Veio trazer a duela Ronaldo Passou da marcação Chegou na linha de canto Colocou no meio O Thomas Miller 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 Tá lá torcedor Falei pra vocês galera É só a gente fazer Driblou mais um Lá vem o Ronaldo Olha o Ataliz da Fera Partiu Bateu Noia Olha o escadinho Cobrado Lucas Trás cruzamento Na área Davi Luiz Boa Davi Luiz Outra na verdade Né pessoal Davi Luiz Cabeceou na trave A gente deu gol contra Do Bender Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo Trazendo a bola Três elásticos Do Ronaldo Que grande bola Pro Thomas Miller Foi levando pro ataque Miller Vai ficar de frente Pro gol Bateu Gol Gol Minha Pro fundo do gol De três Que saída do Ronaldo Três elásticos Pra cima do marcador E o quarto gol 4 a 0 Ronaldo Triplou primeiro Ronaldo Lambretta no segundo Lá vem o Ronaldo Pra meter Pra meter Aquele Watalizo Lindo Pra meter Aquele Watalizo Lindo Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo Olha o Wataliz Moleque é o Ronaldo O moleque é liso O Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá Gostei Gostei de ver O caramba O cara regou Toma as minhas Tira nota 10 Boa partida Nossa equipe Doze finalizações Contra uma E tá lá galera 5 a 0 no placar Mano Meus cotovemos com vermelho Na cadeira Olha só mano Meu Deus do céu Que horror Tá aí galera Vamos lá pro próximo jogo Com o Ronaldo e companhia Vamos lá pro próximo Partida Tentar vencer Mais um jogo Ok então Pessoal Vamos lá Pra mais um jogo Agora Para as quartas De finais Do draft Em busca da classificação Pra semi Né pessoal Vamos lá Essa Tática dele É uma tática bem defensiva Galera Porque tem muito Dois rolantes É um time bem Defensivo Aí galera Vai ser complicado Passar pela defesa dele Nós vamos ter que investir Muito ali Com o Messi E o Ronaldo Também Novamente Sempre Quase suas partidas Temos que apostar No Ronaldo e o Messi Que é o ponto forte Do nosso time O resto Realmente não é O time melhor do mundo Né galera Mas Vamos lá Pro homem que ganhou Um draft Com jogadores de menor Averal E apenas um Ronaldo Tem que dar certo Hoje galera Porque pela lógica A gente tem que ganhar Mas a gente sabe Que FIFA Aproveita o espaço Que a vida te deu Messi Aproveita o espaço Que a vida te deu Pro Miller Virei pro Ronaldo Ronaldo Trouxe a bola Ronaldo Entrou pro meio da área A marcação travou ele Ronaldo colocou no meio Javier Garcia Pegou o De Gea Início muito bom Da nossa FIFA Vai sair jogando rápido Isso Thiago Cruzamento feito na área Cabeçudo É outro escanteio Olha a bola pro Messi Lá vem o Messi Entrou pro meio da área Messi Trouxe ela Driblou pra lá e pra cá Colocou no Lucas Pro Miller A batida Olha o Ronaldo Chegou na linha de fundo Ronaldo Cruzamento feito Ah o chute O chute O chute Gol Garcia Um cruzamento rasteiro De Ronaldo No cantinho que faltava Javier Garcia apareceu E guardou pra nossa equipe Parou Colocou na frente Pro Ronaldo Ele é lutador Ele ficou com a bola Ronaldo Cruzou na área Pro Miller E olha aí pessoal Logo em resposta Ao lance do Miller Éder Banega Chegou a bater o gol Já empata o jogo A equipe adversária Tudo igual Um a um Olha só galera Com a internet travando pra caralho O Coutinho da equipe dele chegou Bateu Reina Soltou Reina Reina galera Com a internet assim Tem que depender de milagre De goleiro pessoal Porque eu não sei jogar assim não Mas vamos lá Léo Messi Os dois estão cansados Lá vem o Messi Trouxe a bola Messi Colocou Pro Miller Pra matar com o jogo Vai se f*** Miller Vai se f*** Miller Vai se f*** Caralho Mano Não 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 Reina Reina Tiago Javier Garcia Ele já fez o dele hoje Botou pra fora Javier Garcia Olha lá o tapa em bola Vamos lá Vamos lá Messi Vamos lá Messi Trava eles Léo Messi Trava eles Léo Messi Bola tirada Tocada atrás Boa travada O Miller O Miller fugindo da bola Thomas Miller Ele está fugindo da bola Senhoras e senhores Ele está fugindo da bola Ele está fugindo da responsabilidade dele De fazer o gol Que centroavante é esse Meu Deus Que centroavante lixo É esse Meu Deus Olha lá Vamos lá O toque Eu quero que o Miller Faça o gol Pra ele se revigorar Ronaldo O toque nele No Miller Toquenzinho em cima Lucas Pro Miller Vai Miller Botou na frente Vai Thomas Fica com ela Thomas Miller Eu falei Eu falei Que eu queria que eu fizesse o gol Eu cantei teu gol Eu cantei teu gol Filho da mãe Tá lá galera 2x1 no placar Olha o Lucas Que baita toque Pro Miller Lá vem Thomas Miller Tem o Ronaldo Passado em cima Pra matar com o jogo O Ronaldo bateu Atirou Gol Atirou Gol Ele é demais Torcedor Gol Gol Ronaldo Ronaldo Pro fundo do gol Termina seu juiz Termina o jogo Seu juiz Será que ele vai quitar Quita logo Quita logo Isso Me deixa Filho da mãe Me dá a classificação Filho da mãe Tá lá torcedor Tá lá torcedor Caraca mano Caraca galera Que jogo foi esse Senhoras e senhoras e senhores Meu Deus do céu Então tá pessoal Mais um adversário encontrado Tá aí Olha o time dele Com o Messi Com o Griezmann Tem o Zola ali Tem o Neymar Um belo time do adversário Aí tem o Mets Pro Felipe Luiz Cara Eu acho que o ponto fraco dele É mais perfeito O ataque é extremamente forte Pessoa 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 Pelo canto esquerdo Então se eu jogar aqui pelo Cristiano Ronaldo Eu vou ter mais vantagem Porque se eu tentar jogar pelo Messi Porque vai ter o Neymar Encomodando ali Pessoal Mas vamos lá galera Chegamos a semifinal do draft Olha só Jogada aqui deles Com o Griezmann Lá vem o Griezmann Vai botar aqui embaixo Tentei marcar Os dois Reina Um lance que começou totalmente no meu erro Ali com o Davi Luiz Olha o Messi Grande bola Pro Danilo Trouxe ela Danilo Colocou no meio Pro Lucas Thiago Pro Ronaldo Forçou demais Ronaldo Parou ela Ronaldo Trouxe a bola Cristiano Ronaldo Pro Thiago Pro Ronaldo Chegou na linha de fundo Ronaldo Cruzou na área Cabeçada Pro gol É escanteio Olha o Messi Lá vem o Messi Trazendo ela Messi Trabalhou a bola Miller Abriu no Cristiano Ronaldo Ronaldo Dominou Ficou de frente Pro gol Bateu Ronaldo Gol Ronaldo Bateu cruzado Nela Não deu chances Pro goleiro Aberto Placar Tem um gol importante O adversário Joga muito bem Pessoal Muito bem mesmo Tem o Ronaldo Em cima Bola pra ele Cristiano Ronaldo Trouxe a bola Driblou pro meio Ronaldo Trouxe ela Driblou de novo Colocou pro Miller A batida pro gol Miller Messi Não Messi Deixa sair Messi A bola desviou Desviou É escanteio Vamos pro lance Thiago Cruzamento feito de novo Vai Virgil Tá alto Na trave Vai Virgil Vai alguém Faz o gol É marcado um pênalti É pênalti Galera É penalidade máxima Que pênalti estranho Pessoal Vamos bater no meio Do gol Galera Partiu o Ronaldo Para a bola Partiu Bateu o Ronaldo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ronaldo Vamos falar que não foi pênalti Pessoal Vamos falar que não foi pênalti Olha o Wilshere Driblou o marcador Bateu o Wilshere GOOOOOOOL Finalizamos galera Finalizamos a partida 3x0 Um adversário bem qualificado Realmente uma vitória bem importante Para a nossa equipe Tá lá galera Boa bola Isso Com calma Meu time Vem Neymar Pra cima do Neymar Messi Driblou dois Lá vem Messi Driblou mais um Lá vem o Messi Driblou outro Lá vem o Messi Driblou pra lá e pra cá Olha o Messi Fake shot no outro Passou o Messi Olha que grande lance do Léo Messi Vai pintando o Atalizo Travado Na hora do gol 87 Torcedor Lá vem o Ronaldo com ela Lá vem o Ronaldo Dominando Passando do marcador Ronaldo Vai entrando na grande área Ronaldo Entrou Lambretta no próximo Olha o Ronaldo Atalizo Lá vem o Ronaldo com ela Parasíta de Orinói Sua fase Lá vem o Ronaldo com ela Isso galera Ele é demais Torcedor Ele é demais Torcedor E olha o Griezmann Griezmann Desconta Pra equipe Atversário No final de jogo 4x1 São Paulo Será que é Paola O nome dela? Será que eu tô jogando com uma menina galera? Não sei Mas tá lá Terminou o jogo Vitória da nossa equipe Por 4x1 Vitória aí galera Como eu ia falando Batendo 10 mil likes Amanhã tem draft inteiro pra vocês Batendo 5 mil likes Amanhã tem draft pela metade pra vocês aí Dois jogos num vídeo Dois jogos no outro Beleza? É isso aí Vamos lá então Pro próximo jogo Então vamos lá galera Pro último adversário Do vídeo de hoje É a final Chegamos mais uma vez na final E vamos com raça Com tudo pra cima deles Pessoal É um time muito bom Com o Sanches e Payle no ataque Esses dois Dão uma confusão Na defesa adversária Mas a gente não pode ter medo Pessoal De nenhum adversário Nenhum Absolutamente nenhum galera Vamos lá então Bola rolando Valendo então galera A grande final De mais um draft Pra vocês E vamos que vamos nessa Com o Nagatomo E o Ronaldo Vamos Ronaldo Voltou lá atrás Isso Faz a jogada Faz o jogo fluir Acho o espaço Davi Luiz Tá vendo que eu tava errado Ele ficou pior que eu Então tá de boa Show cross Grande lance Ronaldo Voltou O toque Toque de primeira Miller Miller recebeu Toque do Miller Quase que deu pra fazer A jogada É Garcia Lucas Javier Garcia Do Miller Miller entrou pro meio Thomas Miller Driblou pra lá e pra cá Miller colocou atrás A batida Voltou Ronaldo É só fazer É só fazer Torcedor É só fazer Torcedor Tá lá Moleque Gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ronaldo É o primeiro Galera Que Dividido Futebol Clube O nome dele Galera Ih velho A conexão Com seu adversário Foi perdida Ah não foi a minha Galera Vitória Campeão Ah mano Tá de brincadeira Que tu saiu do jogo Velho Tá de brincadeira Mas Meu Deus Pessoal Que sem graça Cara Ah eu fui campeão Do draft Tem que ficar feliz Mas eu queria Sei lá Queria um jogo Tá ligado Beleza Pessoal Campeão É campeão Faz o passeio do Romano Meu cão Faz o passeio do Romano Meu cão Tá lá Galera É campeão Galera Conseguimos trazer Mais um título Vamos lá né Vamos lá pros pacotes Que vai vir Muitos jogadores bons Galera Olha Se vir aí Sei lá Um David Aquele que perdia gol Pra caralho Do Flamengo É ótimo Tá ligado Temos dois pacotes Aqui Um mega pacote Beleza Vamos pro pacote Prêmio de jogadores Vamos ver o que vai vir aí Ó Vem o jogador mais ou menos Pelo visto Zagueiro Faz o Atlético de Madrid Veio o Savic Ê Savic Grande jogador Meu Deus do céu Bárbaro Tá beleza Tem o Roberto aqui Ó o MNQ É bom jogador É rápido né Tá mais lento O MNQ Já foi mais rápido Já correu mais Tá ficando velho Rapaz Tá aí galera Vamos lá então Pro mega pacote Vamos lá Vamos com as forças Torçam galera Torçam Torçam muito galera Ai que bosta Olha que bosta Ó Olha que bosta Ó Mas André Não é nem o Paresma Não é nem o Paresma É o André É o André galera Num mega pacote É o melhor jogador Que eu tiro E ei Aqui pra ti Muito obrigado Por todo o apoio Que você dá pra mim Muito obrigado mesmo Mas boa galera Veio um jogador Que eu precisava O Klisch O Klisch é muito bom Jogador pra minha equipe Porque eu tô com essa Posta de Kolarov Que é horrível Nossa Vai ajudar muito o time Aqui Pelo menos isso O resto vai tudo Pra PQB Olha isso galera Tá de brincadeira Tá de brincadeira A gente ganha o draft A gente faz tudo certinho Pessoal Pra quando vem Vem esses jogadores aí É por isso que eu falo Não vale a pena Ganhar draft Você tem que perder Ali na semifinal Pra você ganhar Alguma coisa mais decente Porque a EA Realmente Pelo menos comigo né galera Eu vejo gente tirando Messi Vejo gente tirando não sei quem aí Pelo menos comigo é assim Beleza É isso aí Valeu Até a próxima Aquele abraço Falou E tchau meus amigos